Estamos aqui na comunidade, as margens do rio Manicoré, no município de Manicoré. Tem essas duas casas flutuantes. Ó, cheio! Acabamos de chegar de Rabetinha. Agora vamos entrar na comunidade aqui. Pra comer um assado de peixe, uma galinha caipira. Vida aqui do interior do Amazonas. Aqui, ó. Horta. Então é isso. Fico por aqui. Até a próxima.